Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. Irmãs, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô levemente gripado. Levemente gripado. Então, sim, né? Não tô lá na melhor forma. Mas o show não pode parar, né? Então eu tenho que fazer esse vídeo aqui. E esse vídeo é o seguinte. Eu tive uma ideia... Eu não tive uma ideia. Eu roubei a ideia dos outros. Roubei a ideia do Bruno Caprio de ter a Clantag do canal. Sabe a Clantag do canal? Vocês sabem, né? Que toda sala que você entra tem um cara assim, BRCP. Pois é. É os caras que assistem o Bruno Caprio. Pensei, mano, por que não, né? Por que não fazer uma Clantag do canal pra saber quem que é inscrito e tudo mais? Pros inscritos se reconhecerem. Então... Eu fui lá na aba comunidade pedir sugestões. E vocês deram várias, várias, várias sugestões. As duas mais votadas, e eu vou explicar as duas, foram... A primeira. D-Tracinho. Igual o nome do canal, certo? E a segunda foi RAA. W-R-A-A. Que é tipo o barulhinho do corvo. Entendeu? Tipo... RAA! Aí, o que acontece? Eu fiz uma votação lá na comunidade. E a Clantag que mais teve votos foi a do D. D, por causa das combinações que dá pra fazer, né? Tipo assim... Dê cocô. Dê caquinha. Dê... Dê tudo que você imaginar. Dê boiola. Essas paradas sim, entendeu? Aí, tipo assim... Cara, eu, sinceramente, não sei escolher. Eu não sei escolher. Eu gostei muito das duas combinações. Das duas Clantags. E... Tipo assim... Eu achei que pouca gente votou lá na comunidade. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui... Pra gente decidir, de uma vez por todas, qual que vai ser, beleza? Beleza? Então... Eu vou soltar esse vídeo. Assim que eu soltar esse vídeo... Eu mesmo vou comentar... D, tracinho... E vou comentar o RAA. Vou pôr dois comentários separados. E vocês vão curtir o comentário que você acha que é o melhor. Certo? E aí... Essa vai ser a decisão. O comentário mais curtido... Vai ser o que a gente vai escolher... Pra ser a Clantag do canal, beleza? Eu quis invalidar a primeira votação que eu fiz... Porque pouca gente votou. Acho que foi umas mil, duas mil pessoas. Alguma coisa assim. E... Se for comparar com a galera que tá no canal... Acho que é pouco, né? Então assim... Como o vídeo tem mais alcance... Do que a publicação na comunidade... Achei mais justo... Fazer dessa forma. Mas então... Eu não sei escolher qual que eu gostei mais. Porque tipo assim... O RAA... É um trem muito específico. O barulhinho do corvo. E aí... O cara que sugeriu... Falou pra tipo assim... A galera ficar fazendo barulho. Ficar fazendo barulho na sala. Pra saber quem que é o inscrito. Então tipo assim... Se eu ia entrar numa sala... Do nada ia ter uns caras assim... RAA! RAA! Ia ser meio... Ia ser massa. Ia ser massa. E aí por outro lado... Tem o D também. Que o cara que sugeriu... Também falou... O D é massa. Dá pra fazer as combinações muito loucas. E aí ele foi falando... As combinações... Tipo... Uns trem muito zoado. Muito zoado. Saca? Aí tipo assim... Acho que ia ser engraçado pra caramba também, né? Porque nesse jogo aqui... Tem como você mudar o nome. Então... Nossa... Agora que eu terminei de montar os caras tudo. Mas então... Cara... É isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Vamos fazer essa votação aí... Pra gente já começar... A usar essa clã tag. Vai lá embaixo... Vota no comentário que você acha que é o mais massa. É... Não vai ter gameplay... Não vai ter... Negócio fodido aqui não. É só isso mesmo. Então... É isso aí. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal. Eu tô curtindo pra caramba o feedback. Vocês estão dando uma força muito boa aí nos vídeos. Dando like, comentando. Quero agradecer a todo mundo aí. Então... É isso aí, galera. Estamos juntos. Valeu. Falou. E fui. E aí... E aí... Obrigado.